E a Deville trouxe para o Ipiranga móveis e peças decorativas com muita qualidade e beleza para você decorar a sua casa. Dá só uma olhada na loja. São vários ambientes para você. Sala de jantar, móveis para jardim, também móveis para espaço gourmet. E são duas lojas para você conferir. Aqui no Ipiranga e também na Moca. O telefone 2359-5009. Deville. O telefone 2359-5009. Deville.